O papel do CAPES na sociedade, na vida dos usuários, é promover um tratamento humanizado através de um equilíbrio multidisciplinar. O CAPES promove o desenvolvimento da autonomia e da cidadania desses usuários, reintegrando a vida social e a convidência familiar. Sobre a luta antimanicomial, eu vou deixar uma frase da Alice da Silveira, que para mim foi muito importante, ela ajudou a mudar a história do tratamento psiquiátrico. Então ela diz assim, para navegar contra a corrente são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão.